Rapaziada, mais um Vidiones de GTA começando, a nossa edição, a melhor do YouTube disparada, fechou? Deixa o like aí que vocês vão curtir, demorou? Bora pro vídeo. Mãe, eu tô em live, mamãe. Bora. Mas eu tô fazendo RP de bandido, você abre a boca. Quer o número aí? Não mereço isso. E o número? O 2, o 2. Meu mãe. O que tá fazendo aí? Tá vendo? Tem a bandidão aí. Aqui é a mamãe, vai trazer o papá. Mãe, tá todo mundo assistindo? Mãe, eu sou bandido. Se alguém pegar o tesourante da gente, a gente pode brigar por ele? Prazer, papá, pro bandido. Mano, é que papá tá bandido, mano? Que é assim, mano? Que eu perguntei. Chefe, ele é? Paga a luz. Eu vou pagar a luz, sim. Eu faço isso, pelo menos, eu sou dando a luz, né, mano? Às vezes eu sou dando a luz pra ela ter que ficar caindo durante a chuva, mano. Por que tá chovendo? A companhia não está chovendo, mano. E eu não controlo a porcaria da chuva, mano. Paga a luz. Eu já paguei. Desculpa. Ei, que isso, Jamais. Paga, mano. Que isso, baiano? É o pai do baiano? É o pai do baiano, né? É o que dá, porra. Vai, pingusto do caralho. Ei, tá fazendo isso aí, né? Eu fico com raridade, filho de rapariga pequeno. Achei que você ia meter a outra facada, velho. O que não? O que não? Todo dia tem uma merda Bombe? Dois carinhas Ai, que goringa Eu me sinto foda Meu pedaço de pecado Vem dançar comigo Quero ser seu namorado Não entendi nada Nossa Meu Deus, um bateu no outro Caralho Opa, e aí Natasha, beleza? O que aconteceu? Tô de mau humor Eu vou, aquele jeito Garida O book war não tá nem muito pesado Não, mano, tá de boa Caralho Natasha Natasha Vambora? Então, rapariga bipolar Isso que cê é Podemos tá procedendo Pra fazer essa encomenda Da melhor forma possível Pra não atrasar nem o meu lado Deu teu lado Pro negócio sair como Daquele jeitão Porra, bom pra todo mundo Cachorro Que é assim que nós gosta mesmo Fala pra mim Então, mano O bagulho é o seguinte Você vai começar a chamar alguém No seu zap Ou então no seu autogran Depois que você chamar A gente vai poder fazer Encomenda aí, tá ligado? A gente começa a trabalhar Começa a fazer as encomendas E começar a anotar tudo Que isso, caralho Depois que a gente pegar Tudo dentro de uma caixa A gente pode pegar pra você E pegar o seu zap E falar assim Tá pronto Você fala quando você vai precisar Quantas munições mais ou menos Você é louco, cachoeira Meu nome é Ana E o seu? Meu nome é... Cono Ah, inclusive Tu me fudeu, viu? Que caralho Eu peço desculpas Auxilou a senhora Mas o rapaz arregou Ele vai entrar, ele vai entrar Não, ele vai entrar de novo Boa, vai, entra de novo aí Vai, vai, vai Vamos ver Tá com medo Ele vai Meu Deus do céu Ele vai Aonde, aonde, cola Pronto Aí, ó Eu já fudei, mano Eu já fudei, mano, pai Não dá Eu já fudei, mano